Vem aqui, vem Arthur, você vai participar do vídeo? Eu vou Então Tipo, não quer bala, fio? Vai não Sai daí, sai daí, sai daí Sai daí Então rapaziada, eu tô aqui com um quadro novo no canal aqui Comprei um monte de bala, vou distribuir aqui entre eles E a gente vai forçar o desafio, beleza? No exemplo, eu falo que vai Desafio do travessão primeiro, valendo duas balas Aí cada um tem um chute Se eu acertar e todos errar, eu vou ganhar duas balas de cada Beleza? Então vai ser vários desafios Vai ter travessão, golinho, cú E assim vai Sai daí, Skifo Eu dividi as balas aqui Então qual que vai ser o primeiro desafio? Xê, xê É, travessão pra eu perder Valendo quantas balas? Uma Não, duas balas Uma Uma Vai, vai, então Vai, uma bala, valendo uma bala Vê se é uma Coloca a bala aqui, uma bala Ó, deixa a bala aqui, ó Ó, é uma bala Coloca essa bala Coloca essa bala Coloca essa bala aí, vai Vai, dois, coloca essa bala É, dois, tá gostando Daqui do meio Sou eu, sou eu Então rapaziada, aqui ó As balas que tá postando aqui Uma bala, desafio do travessão Uma chance só, vai Vai, então começa Começa, vai, vai, uma chance só Vai, cê começa, vai Já acertou Se a gente não acertar, já era Vai Vai, Arthur O teu dó já tá com a bala dele garantida Vai, vai, vai Vai Errou Vai, calma Vai, vai, dois Vai Se eu acertar, dividir as balas em você Olha o volante Nossa, a câmera tá aqui, ó Nossa, foi seco Foi seco Nossa, que meu Deus do céu Vai, eu acertar a bala de mim As balas que eu ganho Eu ganho as balas aí, ó Quatro balas Aí ele tá feliz Vai Ó, ganhou as balas aí Qual que é o próximo desafio? Acerta lá o dentro do bambolê Então começa Tá bom Vou coer essa bola Daqui, ó Vai, vai Tem que acertar lá dentro, lá Vai Cadê as balas? É uma bala, valendo uma bala, ó Tem a bala aqui, ó Joga aí a bala Joga essa bala aqui Pera aí, ó Vai Aê Segura aí, Renan Vai Não, continua Faz outro desafio Vai Ah Ah, maldito Nossa, que maldito, mano Não foi Não foi Não foi Não foi Arruma lá Arruma lá Arruma lá, Arthur Não foi Bateu e destruiu Não é assim não Segura aqui Grava aqui Só falta eu aqui pra destruir com vocês Vai Errou Vai, Tio Dário Pega essas balas Quem que tá roubando bala? Ó, ó Que achou aqui, ó Achou aqui, ó Achou aqui, ó Se entregou sozinho Vai, dá a bala Dá a bala Dá a bala Olha Olha, dá a bala Tá me ficando louco Aí, ó Aí, ó Tem que ser coritiana Qual é o próximo? Duas balas Duas balas Vai, gol nítico Vai, joga as balas Duas balas Duas balas aqui, ó Ó, duas balas Vai, dois Duas balas Você já foi? Já era? Não tem mais? Aí, ó Duas balas Coloca lá, duas balas Aí, ó Coloca tudo aí, tipo Ó Dois mil... Vai Uma chance só É, você mesmo Já foi a primeira Vai, o dois já foi O dois, já errou O dois, já errou Abraça, é eu É, um chute só Vai Já errou também, vai Vai, seu Dário Minha vez Grava aqui Ganhou prejuízo, filho Qual que é agora? Qual que é o desafio? Deixa eu ver Vamos ver, né, meu? Trave esquerda Vai, trave esquerda Trave esquerda Tem que acertar a trave esquerda Vai, você começa Eu não vou começar não Vai, vai, começa, Teodoro Trave esquerda, vai Errou 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 Estou estando muito rápido, calma Deixa eu me posicionar aqui Vai Agora é minha vez Tô a câmera aqui que vocês vão ver o que que é acertar Vai, meu bom Errou Outro desafio, qual? Travessão de letra, pronto Travessão de letra, já era Decidi, daqui ó Vai, com essa bola aí mesmo Vai, travessão de letra Travessão de letra, daqui Vai Travessão de letra, vai Próximo Travessão de letra, vai Vai, errou Vai, travessão de letra Minha vez Vai Vai Nossa Ganhou É, mano, o cara é uma pilantra, tio Eu só tenho duas Tenho bala pra botar? Eu tenho mais uma só Uma bala, botando uma bala Já ontem eu vou correr Vai, uma bala Bolendo uma bala O que que é o desafio? Jockey em pó Eita É, vamos, vai Jockey em pó Vai, uma bala Mas vamos lá Acertar um bombolê E aí, qual que é? Acertar um bombolê Não quero perder minha bala Acertar o bombolê? É Então vai, então Vai, uma bala Cadê as balas? A última Vai Cadê as balas? As balas Quem começa, vai Deixa eu começar Não, não vou começar não Não, não Nem eu, nem eu Vai, vai começar Vai Nossa, errou Estou com medo de perder uma bala Valeu, não Valeu, filho Vai Filmou Já era Aham Muah 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 Não foi, filho Eu Eu Falta eu ainda, tá? Foi o meu não Foi o meu não Foi o meu não Foi o meu não Para Tá, falta meu chute ainda Falta meu chute ainda Vai, cadê as balas? Calma E nem foi Eu É igual o meu Foi igual o meu Que o meu não pôs Eu também não pôs Vai Vai Errou Toça as balas É duas sacadas Errou Errou Encerro o vídeo Vai Gente, esse foi o vídeo Deixe o like Se inscreve Você ganhou quantas balas? Mostra aí Você forra pecado? Forra pecado? Eu tenho bala ainda Eu tenho bala ainda Quer apostar no joaquim pô? Quem quer apostar no joaquim pô? Três balas no joaquim pô Três balas no joaquim pô? Já tem Falou que é fácil tirar doce de criança Vai A criança tirou doce de nós Vai Aí, ó Vai Três balas no joaquim pô? Cadê a três? Vai Joaquim pô? Ah, dá! Nossa Olha a alegria da criança Já era, já era, é nóis Perdemos o teu dói, mano O cara fala que é pra tirar doce de criança Mas que tirou doce de criança Cadê isso? Tem mais ainda Cadê as balas que você ganhou? Dá uma aí, dá uma aí Não sei, para Ele tá com mais bala que o Rio de Janeiro Tirou doce de nós, né, ó Maldito Falou Tchau Tchau Tchau